Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu não vou mais fazer resenha, sabe? Mas vou vim dar aqui a minha opinião quando eu ver uma coisa que tá errada. Não tô sendo em defesa de ninguém, não tô defendendo Dona Rubia, não tô defendendo moça. Porque eu acho que a moça só mostra, gente, o que realmente a gente queria ver, né? O que realmente a gente tentava falar pra vocês e vocês não queriam entender. E ela, com as imagens, ela mostrou e foi muito bem detalhada sobre a Dona Rubia, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu tava vendo a live que mandaram pra mim, pediram a minha opinião, como sempre as meninas pedem. E ela simplesmente, né, na live que ela fez, a Dona Rubia, falando que só ia processar a moça por causa dos meus amores que estavam chorando. Gente, mentira! Quem que vai chorar, meu Deus do céu? Só se for uma pessoa muito carente ou muito doida. Me tira dela, conversa, gente. Mais um papinho da Dona Rubia, falar que o meus amores tá chorando, o meus amores tão triste, tão deprimido. Me empolpe! E eu me pergunto aqui, por que que a Dona Rubia tem tanto medo do canal da moça? Me respondam, me respondam. Por que será que ela tem tanto medo do canal dela? E a pergunta que não quer calar, né? Por que será? Eu acho que vocês já sabem o porquê, né? Não precisa nem ouvir dizer aqui. Porque pra bom entendedor, meia palavra basta. Por que que ela tá com o rabinho preso lá com a moça? Por quê? Falando que vai denunciar a moça. Não vai, não vai, gente. Não vai, aquilo ali só é conversa. Só é conversa. Não vai mesmo. Só é pra ver se ela para, se a pessoa fica com medo. Você acha que quem faz vai falar? Fala nada, gente. Fala nada. Ela não vai fazer nada, não. E eu parabenizo até a moça, gente, por ela mostrar a verdade pra vocês. Pena que ela não mostra o rosto, né? Porque deveria. Deveria estar de parabéns. É isso, gente. Vou terminando aqui esse vídeo, tá bom? Um beijão pra cada um de vocês. Não tô voltando com as fofocas, gente. Não estou. Só tô fazendo essa resenha. Mas talvez eu até apague esse vídeo. Porque eu tinha que vir da minha opinião sobre isso. Sobre a hipocrisia da dona Rúbia. Né? Sobre... É... A mulher muito cínica, gente. Tchau, tchau.